Fala rapaziada do YouTube, vídeo novo aí pra vocês Tá aqui ó, montei o somzinho aqui no meu quarto pra deixar de vez né Parar de desmontar e montar som que eu faço isso toda hora Aí pessoal, a fonte, o único problema dela era solda tá Tinha quebrado a solda da saída de voltagem dela né O Steadson CL450, com adesivo tabando aí que não tem nada a ver né Mas é o CL450 E aqui o Bomber New Edge, 150 rms 4 ohms tá Montei esse somzinho aqui, ficou muito top Pessoal, pra vocês verem como é tranquilo montar um som tá Se vocês tiverem um mini system, não tem necessidade de comprar player Compre uma fonte, um módulo que dá pra montar tá Fonte, módulo, RCA ou se for fio, melhor ainda que não precisa de RCA tá Ficar um projeto mais barato ainda Vamos lá Tô nessa guerra, fé em si eu sobrevivo Não sei o que o meu não é da grana Eu corro em risco, tive que trocar tiro Meu sorriso Eu vi que o meu não é da grana Eu não me sinto nenhum Mas não te amo só pra Deus Não sei quem produz Eu não te amo Meu Deus, meus irmãos, não são meus Nem pergunto, eu me iludio Com a ciência Deus é tão bom que ainda permite nossa existência Mergulho de tudo que eu vivi no passado Não me sinto só tudo e sim abençoado Isso aqui é a porta da frente da casa, hein, rapaziada Só um sub-módulo, hein Olha isso Qualidade de gavio também tá muito boa Até aqui tá tremendo, pessoal Mas não sei se não dá pra ver, ó Que é a parte de cima da casa